No vídeo de hoje, meu povo, nós vamos fazer um porta-treco Um porta... deixa eu ver, um porta-lápis, escola, um porta-pincel Nós vamos fazer isso hoje com o nosso papelãozinho da nossa fichinha 3M Ó, essa daqui O durex do grosso, gente Dá pra fazer também aqueles rolos que tem papel filme, que é do grosso, do grossão Dá pra fazer também se você conseguir cortar certinho Vai ficar bacana, vamos reservar aqui do lado Então vamos utilizar esses quatro aqui, ó Eu já colei dois pra poder... adiantar o vídeo, né? Pra decorar, gente, eu vou usar meia pérola Vou usar meia pérola E essa... esse guardanapo aqui, ó, tá vendo? É umas folhinhas de guardanapo, ó, bem bonitinha Vou usar duas tintas, vou usar a branca e a lilás E vou usar essas bolinhas aqui, ó Pra poder passar aqui embaixo, assim Vai ficar bem bonitinho Acompanha, vocês vão gostar E cortei duas rodinhas pra ser o fundo, tá vendo? Um branco e um preto Ó Vamos lá? Primeiro de tudo, gente, eu vou colar Eu vou colar aqui ao fundo E vou pintar Aí enquanto ele tá secando Eu vou pintar e deixar secar Pra depois a gente voltar, tá certo? Eu vou pintar com vocês aqui Porque é só pintar mesmo O vídeo acaba ficando muito longo E é ruim pra vocês assistirem Mas eu faço questão que vocês assistam o vídeo Porque é um vídeo interessante Você tá reutilizando essa partezinha aqui Que um bocado a gente usa E normalmente vai pro lixo, né? É... Aqui mesmo, um bocado foi pro lixo O biscoito usa bastante Então um bocado foi pro lixo E quando eu vi essa quantidade de fita indo pro lixo Eu disse, por que não, né? Fazendo os vídeos pro canal Mostrar pras pessoas se dá pra utilizar Tô ajudando o meio ambiente Não é isso? Fazer uma maratona no meu vídeo Por favor, não pula os anúncios Pronto, gente Eu vou esperar secar Pra pintar E depois eu volto pra gente decorar Já vou voltar com eles pintados, tá bom? Eu tô aqui com o nosso vazinho Pra gente terminar ele hoje Trouxe aqui umas bolinhas de isopor colorida Tá vendo? Bem miudinha Elas já vendem assim, coloridazinha Trouxe também o nosso guardanapo Que eu disse pra vocês Se nós íamos utilizar, né? E trouxe algumas meias pérolas Pra ver se eu vou usar De certo eu vou usar esses dois As meias pérolas talvez, né? Vocês acompanham pra descobrir se eu vou usar E aqui se vocês estão gostando Da minha reutilização Dessas rodinhas de fita durex Fita 3M, gente Vou encolar Esse papel Um desse papel que se vocês quiserem comprar É guardanapo, tá certo? Vamos passar aqui cola No lugar aqui onde vamos colocar ele Você mede mais ou menos o tamanho que ele vai ficar Gente, passa cola Depois você cola ele Eu sempre gosto de passar cola por cima Novamente Por quê, Mila? Pra ficar mais seguro Eu coloco aqui A gente coloca um papelzinho em cima Pra alisar Assim, né gente? Assim, ó Aí você pega um paninho E alis, ó Pra colar direitinho Tá vendo? Dessa forma Aí aqui eu gosto De como eu falei pra vocês De passar cola Assim, ó Em cima dele novamente Vai ficar bacana Vai ficar Bonitinho Quando secar Tá certo? Vou fazer a mesma coisa No outro E volto Pra gente colocar as bolinhas É rápido Não serve Vamos lá O que eu pensei em fazer? Bota a bolinha Tá vendo? Aqui, ó Na parte de cima E aqui na parte de baixo Embaixo eu vou ter uma camada mais fina E em cima Vou ter uma camadinha mais grossa Gente, desculpa a zoada Mais uma vez, né? Vocês já estão cansados De saber que tem uma quadra aqui perto Bom, aqui é pra poder a camada ficar mais grossa Eu vou assim com a pistola Volto E passo de novo a cola quente no meio Tá bom? Tipo três camadinhas Pra ela ficar mais grossinha Passo aqui nas minhas bolinhas E aí depois eu tenho que vir arrumando, gente Assim, ó Pra poder Elas se encaixarem direitinho Se eu achar que ficou muito fino Eu venho de novo Passo mais uma camada de cola quente E passo aqui novamente Venho novamente E arrumo Vocês estão entendendo, né, meu povo? Pra que ela fique assim, ó Mais grossinha Tá vendo? Depois eu passo aqui em cima Pra fazer o acabamento da parte de cima Mas é basicamente isso Então, tá vendo? Música Meu povo, nosso vaso já ficou pronto Lembrando a vocês Que vocês podem decorar como vocês quiserem O importante é reciclar O importante é reutilizar A palavra certa é essa Tá certo? O nosso planeta agradece Ué, gente, que coisa mais fofa Você acha que fica um porta-lápis incrível? Um porta-pincel Que é maravilhoso Tá vendo? Que coisa mais fofa Você pode enfeitar como você quiser Eu simplesmente, eu amei Eu vou envernizar eles Eu ainda tô decidindo se eu vou pintar dentro Mas eu acho que não Vou deixar assim, laranjinha Tá certo? Vou envernizar eles Vão ficar mais maravilhosos ainda E protegidos Gostou do vídeo? Não esquece de curtir Deixar seu comentário aqui embaixo Que eu vou dar um coraçãozinho E se inscrever no canal, gente Se não for inscrito Se inscreve no canal Nosso vaso maravilhoso Um beijo E um vaso maravilhoso E até o próximo vídeo Então, meu povo Quis mostrar pra vocês de perto Assim que eu percebi Que no vídeo Eu não tava dando pra ver direito Ó Como ficou lindo Eu ainda não invernizei Mas vou invernizar Como eu falei a vocês Eu não pintei aqui dentro ainda Ó como ficou maravilhoso Tá calor aqui, meu povo Ai, que calor